Todo mundo tá falando de Succession e nesse Veredito Express, que é a nossa crítica rapidinha, você descobre o que a gente achou da última temporada e também o que a gente achou em relação às primeiras temporadas. Se você ainda não assistiu a série, será que você deveria? E esse final, realmente vale a pena? Então cuidado que esse vídeo vai ter spoiler! A essa altura, você já deve saber que Succession já ganhou vários Emmys e que teve a sua última temporada exibida este ano. Mas você sabe qual é o contexto? Succession é centrada em uma família de bilionários que é dona de um império de mídia. A história é muito semelhante à do magnata real Huppert Murdoch, que criou a Fox News nos Estados Unidos. Quando a série começou, lá atrás, o patriarca dessa família, o Longan Roy, ele tinha reunido todos os filhos pra anunciar quem queria sucedê-lo no comando da sua mega empresa, a Waystar Royko. Mas, pra surpresa de todos, ele desistiu de se aposentar. A partir daí, começou uma verdadeira disputa familiar pelo comando da empresa e ela só piorou nas temporadas seguintes. Houve traições, decepções de todo tipo e nesse último ano da série, tudo isso culminou em um acontecimento inevitável, né gente? Logan Roy finalmente morreu. O nome da série é Sucessão, então já era esperado que isso fosse acontecer. Mas o roteiro dessa temporada foi tão incrível que essa morte também foi surpreendente. Deixou tanto os personagens quanto a gente sem chão. E com essa morte, Succession se aprofundou ainda mais na tragédia familiar. No episódio ótimo em que ela acontece, todos os filhos experimentam sentimentos mistos, né? De culpa, raiva, alívio. E isso se estende aos episódios seguintes, que mergulham fundo no drama desses personagens. Sem esquecer, claro, que eles não são necessariamente pessoas boas. E sem esquecer também as negociatas financeiras e políticas que sempre deram o tom da série. Afinal, quando Logan morre, a Waystar estava prestes a ser vendida para o empresário sueco, o Lucas Mattson. E os filhos não estavam de acordo com essa venda. Agora, sem o pai, eles precisam navegar esse novo cenário. E a série não perde a oportunidade de, mesmo com tanto drama, fazer umas críticas muito afiadas sobre como esses bilionários estão totalmente desconectados da realidade. E como eles estão confortáveis até demais em manipular cenários políticos e econômicos para obter o que eles querem. O roteiro da série, criada pelo Jesse Armstrong, é incrível e foi impecável nessa temporada de despedida. Costurando muito bem as tensões familiares, o luto dos personagens, com as tramóias e o mistério de quem, afinal, seria o sucessor do Logan. E olha gente, eu até tentei aqui achar algum defeito nessa temporada, porém não achei. Mas claro que não dá pra falar de Succession sem falar das grandes atuações dessa série, né gente? O veterano Brian Cox é uma força da natureza como o Logan. E mesmo aparecendo menos nesse último ano, ele continua sendo uma presença muito marcante. Jeremy Strong, já premiado com o Emmy, também continua exemplar como Kendall. Mas é preciso exaltar aqui o crescimento, né, de dois nomes. O do Karen Culkin, como o Roman, e o da Sarah Snook, como o Chewie. E eles já eram maravilhosos, mas nesses últimos episódios eles tiveram ainda mais espaço pra crescer e mostrar novos lados de seus personagens, o que a gente adorou. Quem também merece uma menção é o Matt McFadden, mais uma vez excelente como Tom Wamsgans. O marido da Chewie e chefe da H&N, né, a Fox News da família. Succession pode ter chegado de mansinho lá atrás, sem muito alarde, mas teve uma jornada, ó, primorosa. A série só melhorou ao longo dessas quatro temporadas e a última foi extremamente bem amarrada. E, ó, se você chegou nesse vídeo e ainda não viu a série lá do começo, pode ir ver sem medo, porque ela vale muito a pena e você não vai se arrepender. E o final, né, gente? Não vamos dar spoiler aqui, fiquem tranquilos. Mas, olha, o final, ele faz sim jus a tudo que veio antes. Ele cumpre as expectativas e tá à altura de tudo aí que a gente viu antes. Então, pode assistir sem medo, sem preocupação nenhuma. Definitivamente, Succession entrou no panteão dos grandes dramas da HBO, né, como Família Soprano, The Worry. E eu tenho certeza que ela vai fazer a rapa no Emmy desse ano. É por isso que eu dou pra Succession cinco ovos merecidíssimos. E se você quiser saber mais do que eu achei, pode ler a minha crítica que tá aqui no link da descrição. E vocês, o que vocês acharam desse final da série? Escreve aqui pra gente nos comentários e até o próximo Veredito Express!